Alô Brasil, estamos aqui na cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul Vamos lá ser de um lado, do outro, de um lado Eu estou falando mal de você Você não quer amar Uma tosinha pra quem tá sofrendo de amor, e uma gás garrafa pra quem já deu a conta do chino, meu Deus!